Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de vídeo-aulas do Brasil, quiçá das Américas, meu amigo. E é com imenso prazer que a gente começa a nossa etapa 3 da aula de redação. Nas duas primeiras partes, a gente já definiu a questão da apresentação, a questão da estrutura e a questão da matemática da redação. Colocamos em prática um primeiro assunto e aí eu disse a vocês que também trabalharíamos outros assuntos para vocês perceberem que a estrutura é basicamente a mesma. Agora, eu quero que vocês entendam, isso aqui não é o suficiente para você tirar uma nota 10 caso você também não corra por fora. Você precisa se preparar. Ah, eu aprendi a estrutura lá com o professor Sidney ou com qualquer outro professor em qualquer outro curso e já está suficiente para mim. Não, não é assim que a banda toca. Você não pode ser ingênuo a esse ponto. Você está aprendendo aqui uma estrutura? Está aprendendo aqui um morte para poder produzir o texto? Está. Beleza? Tranquilo. Agora, se você não der uma estudada em alguns assuntos possíveis da prova, de nada vai adiantar. E essa estudada tem que ser por conta própria. Você tem que por conta própria pensar, pô, esse assunto é legal, vou dar uma estudada, vou dar uma lida, anotar alguns tópicos para poder depois, no futuro, até produzir um texto. O legal é você observar um assunto interessante, um assunto pertinente e pensar assim, poxa, isso pode cair na minha prova. Então, vamos colocar em prática. E a ideia não é fazer aquele tal famoso caveirão que todo mundo sempre mencionou nas provas de concurso público, que hoje é um tiro no pé. Não, isso daqui não é um caveirão. Isso aqui é uma estrutura de organização textual. Você organiza o seu texto com os elementos numa ordem adequada para facilitar a sua produção textual e, em contrapartida, também facilitar a compreensão, o entendimento do avaliador. Beleza? Agora, pense. Eu só posso falar sobre aquilo que eu sei. Se chegar lá e aparecer um assunto, um tema que você nunca viu, que você não domina em hipótese alguma, você vai dar uma enchida de linguiça, utilizar a técnica, mas uma nota 10, poxa, impossível. Agora, se você domina o tema e tem esta estrutura em mãos e aplica, aí sim. Aí o almejado 10 pode surgir de fato. Agora, na aula passada, a gente fez algo relacionado à segurança pública. E aí agora, a gente vai estudar algo relacionado à educação. Pensando em educação, a gente também pensa em aspectos extremamente negativos hoje em dia. É assim que funciona, infelizmente, no nosso país. Nada anda bem nos últimos tempos. Aliás, há muito tempo. Saúde, educação, segurança pública, economia, politicamente, está uma zona no nosso país. Aí, se a gente pegar o tema educação, eu acho que, de forma consensual, nós vamos perceber que não há algo tão positivo assim. No final das contas, de forma geral, há uma negatividade no processo. Aí eu vou começar da mesma forma. Agora, o bizu que eu te dou é o seguinte. Toda vez que for começar a introdução, por mais vontade que você tenha de colocar um elemento introdutório, como é notório o quê, é sabe-se o quê, comenta-se o quê, é sabido o quê, o ideal é que você nem coloque. E se colocar, coloque um mais simples, que tenha mais a ver com o seu tipo de linguagem, como um sabe-se o quê. Agora, particularmente, eu acho melhor, caso você tenha necessidade de colocar para começar a escrita ali no rascunho, na hora que for passar limpo, tira, pois vai demonstrar uma originalidade. A gente deve, deve prezar a originalidade. Aí eu vou começar aqui sobre o tema da educação. Aí eu boto assim, a situação educacional brasileira é alarmante. Neste momento, eu poderia tacar aqui um ponto e finalizar o meu tópico frasal. Pois eu já chamei a atenção. Eu digo que é alarmante, então eu já mostro que precisa de atenção, que tem que ter um alerta ali. Por que é alarmante? Por que está complicada? Então vamos lá. Aí eu boto assim, a situação educacional brasileira é alarmante, vírgula. Aí eu vou pensar com você. Onde está ruim na educação? É de forma geral em todos os polos educacionais ou tem um nicho específico? Será que está ruim nos grandes colégios particulares, como nos colégios Santo Inácio, São Bento, Êndrios, Escola Parque, Escola Nova? Será que está ruim assim nesses colégios? Ou será que é na educação pública? Na educação pública é que a coisa não é bem legal, porque não tem investimento, não tem uma valorização, um monte de coisas. Então bota assim, a situação educacional brasileira é alarmante, principalmente nas instituições públicas. Agora sim, ponto. Nesse momento, o que eu acabei de fazer com toda a calma e tranquilidade? Acabei de fazer aquilo que a gente chama de tópico frasal, que é a frase mais importante do meu texto. O meu texto inteiro vai gerar em torno disso aqui. inteiro vai gerar em torno disso daqui. Agora, na hora em que eu pego o tópico frasal e vou jogar para os argumentos, é necessário que eu tenha um elemento de conexão, que eu tenha uma expressão-chave de sustentação. No outro assunto, a gente usou o dentre tantos fatores. Agora eu posso usar um outro. Eu tenho vários para poder apresentar. Dentre tantos fatores, duas hipóteses podem ser apontadas para esse fato. Alguns aspectos podem ser levantados para sustentar essa hipótese. E por aí vai. Então, eu poderia colocar aqui, duas hipóteses podem ser apontadas para esse fato. Neste momento, eu facilito para mim, que estou escrevendo, e facilito para o avaliador. Afinal de contas, eu estou mostrando que eu vou apresentar quantas hipóteses, duas. Ou seja, eu terei dois argumentos. E vocês já perceberam que existe nessa temática de mazela social, sempre uma relação de causa e consequência entre o tópico frasal e os argumentos apresentados. Sabendo que causa é a origem de um processo e consequência é o que decorre diante daquilo. Então, os argumentos serão as causas. E a consequência sempre será o tópico frasal. Agora, quais são as causas para a situação educacional brasileira não estar boa? O que está acontecendo? Eu posso apresentar aqui alguns argumentos. Como eu já coloquei que serão dois, obrigatoriamente eu só posso colocar dois. Eu não posso chegar aqui agora, dar uma de doido e colocar três, quatro argumentos. Ou só colocar um. Não adianta. Eu estou já mostrando que duas hipóteses serão apontadas. Eu posso colocar aqui a falta de infraestrutura nas escolas. E a desvalorização dos professores. Neste momento, eu poderia dar algum tipo de pincelada em relação aos argumentos aqui apresentados? Eu poderia tranquilamente. Agora, por um acaso, eu posso correr o risco de jogar um cartucho fora? Eu posso. Então, se eu não domino extremamente o tema, para ter a segurança de saber que mesmo apresentando alguma coisinha ali já na introdução, eu vou conseguir descascar no desenvolvimento, eu meramente apresento os argumentos. E deixo para escrever, para argumentar, para aprofundar de fato, em qual parte do meu texto? Na parte do desenvolvimento. E aqui, eu ouço dizer que eu já meio que acabei a redação. Pois na hora que você termina a introdução, você já mostra todo o roteiro do teu texto. Você já sabe que vai ter de haver dois parágrafos de desenvolvimento. Um obrigatoriamente para falar da questão da falta de infraestrutura. E outro obrigatoriamente para falar da desvalorização dos professores. E quando chegar à conclusão, você obrigatoriamente vai ter que voltar a esse tema da educação. Pois, tem que ter a retomada da introdução. Então, anota aí a tua introdução e você vai ver agora como é que a gente vai fazer a conclusão. Mais uma vez mostrando que o processo é similar ao primeiro tópico relacionado à segurança pública que a gente viu. Então, vamos lá. Apagando aqui. Aí eu coloco assim, ó. Desenvolvimento. Argumento 1. Argumento 2. Qual foi o meu primeiro argumento apresentado? Foi a falta de infraestrutura nas instituições públicas. E depois foi a desvalorização dos professores. Quando você parte para o parágrafo de desenvolvimento, você só tem que tomar cuidado para não ficar repetindo necessariamente os mesmos tópicos. Então, você não vai ficar toda hora colocando professores, professores, professores. Você vai colocar docentes, profissionais da educação, amigos do saber, sei lá, e por aí vai. Agora, é importante mais uma vez frisar que para começar os parágrafos de desenvolvimento, você não precisa de um elemento introdutório para aquele parágrafo. Mas, se você quiser, você pode colocar como são as expressões, ó. Cabe salientar que, que nós já vimos. Vale ressaltar que, que nós já vimos, é importante frisar que, que nós já vimos. E aí, essas estruturas aqui, elas podem facilmente entrar na primeira vez que eu for argumentar. Então, eu coloquei minha introdução e no parágrafo abaixo eu começo a desenvolver o primeiro argumento. Eu posso facilmente começar aquele parágrafo com uma destas expressões aqui. Cabe salientar que, vale ressaltar que, é importante frisar que. Ah, mas eu vi que isso daí é errado. Não, você está doido, isso aqui não é errado em hipótese alguma. Até porque aquele argumento é um argumento tão importante que você trouxe à tona. Então, é preciso que ele seja salientado, ressaltado, frisado. Você só está colocando em evidência o argumento que você próprio apresentou. E aí, depois você vai fazer o quê? Você vai aprofundar o tema. Tem a ver com o seu conhecimento de mundo. Pensando na questão da infraestrutura, nossa, eu acho que você tem diversas coisas para poder falar. É óbvio que a diferença principal, principal, entre uma excelente escola particular e uma escola pública nem é a infraestrutura e nem é o corpo docente. A principal diferença é o público, é o alunado. Pois, para e pensa. Que tipo de criança vai para um São Bento? Vai para um Santo Inácio? Vai para uma escola parque? Vai para um Endrios? Que tipo de criança vai para essas escolas? E que tipo de criança vai para uma escola do município? Agora, vamos pensar na questão social mesmo, na questão financeira. As crianças que vão para essas grandes escolas particulares, elas são abastadas economicamente. Então, elas têm acesso a diversos elementos que vão auxiliar no seu crescimento cognitivo. Agora, a criança que vai para o município, às vezes ela carece de algumas coisas básicas que podem proporcionar uma evolução cognitiva melhor. Só para citar como exemplo, uma pedagoga muito famosa chamada Magda Soares, ela fez um estudo com crianças de 0 a 2 anos. Segundo ela, é o período mais importante na vida de qualquer pessoa. E ela fez a seguinte pesquisa. Ela colocou um grupo com famílias estruturadas economicamente e emocionalmente e um outro grupo com famílias desestruturadas economicamente e psicologicamente. Aí, qual foi a avaliação que ela fez? Ela fez a avaliação de que as crianças nas famílias desestruturadas, no período de 0 a 2 anos, conseguiam ter contato com no máximo 3 mil palavras. Parece muita coisa, não parece? Mas eu vou te dizer um negócio. Na língua portuguesa, nós temos mais de 400 mil palavras. 400 mil palavras. Então, a criança, neste lar desestruturado, tinha acesso a até 3 mil palavras. E o conhecimento de mundo, o mundo que ela ia criar ao seu redor, ia ser formado através disso, através dessas 3 mil palavras. Já as crianças em lares mais estruturadas tinham um contato de 50 até 100 mil palavras. Nossa, olha a disparidade, é absurda, é enorme, chega a ser exagerada. Que mundo esta criança vai construir? Um mundo muito maior. É por isso, você pode perceber, você pega um menino de 14 anos, na escola que seja, pode ser até uma escola pública, não importa. E aí você tenta explicar alguma coisa relacionada à língua portuguesa ou relacionada à matemática. E aquele moleque pega rápido, pega fácil. Mesmo que ele não seja o chamado nerd, mesmo que ele não fique ali debruçado o tempo todo nos cadernos, nos livros. Mesmo que seja aquele moleque boa praça, brincalhão, que de vez em quando até você precisa chamar a atenção. Mas o moleque pega rápido, tem uma linha de raciocínio rápida. Por quê? Porque no período de 0 a 2 anos ele foi bem estimulado. Agora, pega uma outra criança, com 14 anos, que você está ali, pegando firme, insistindo para que ela aprenda. Mas parece que nada entra na cabeça dela. Mas ela se esforça, ela tenta. Não é uma pessoa, uma criança enrolada, uma criança que quer deitar, não. Não é um deitão, não. Não é um 7-1, não. É um moleque que tenta se esforçar, mas não consegue aprender de jeito nenhum. Ou tem uma dificuldade muito maior que a dos outros. Mesmo não tendo, aparentemente, nenhuma deficiência mental. É uma pessoa normal, mas tem uma dificuldade tremenda pra aprender. Sabe por quê? Porque não foi estimulado no período de 0 a 2 anos. Porque são diversos aspectos. É a questão da alimentação, é a questão do exemplo de pegar e de fato estudar, incentivar, falar as palavrinhas, mostrando o mundo pra aquela criança. E também tem a questão afetiva. A Magda Soares também observou isso. Que uma criança que é amada de 0 a 2 anos, que recebe carinho, que recebe afeto, que recebe eu te amo, essa criança cresce com alta estima elevada. Então, dificilmente ela vai ter um problema de relacionamento com as outras pessoas. E não vai ser uma pessoa introspectiva, vai ser sempre aquela pessoa extrovertida. O famoso bullying dificilmente vai atingir essa criança, pois na hora que alguém falar que ela é feia, que ela é orelhuda, ela vai falar, ah, pô, fala sério, minha mãe fala que eu sou linda, rapaz, tu que é feio. Vai ser mais ou menos assim. Já a criança que não foi estimulada com afetividade de 0 a 2 anos, ela tem uma dificuldade tremenda no relacionamento com os outros. Ela cresce agressiva. Tudo isso foi observado. E aí você para e pensa. Não adianta. Pode ser o melhor professor do mundo, a melhor estrutura do mundo. Se o aluno não tem um suporte fora da escola, fica mais difícil. Tanto que as escolas grandes aí, elas fazem até um processo de seleção, não basta ter dinheiro não. Tem que saber, para entrar lá logo no início, tem que saber as formas geométricas, tem que saber as cores, tem que saber contar. Pô, tu pega uma criança dessa aí que sabe tudo isso, pô, qualquer um trabalha bem. Então, não precisa ser na melhor escola do mundo. Eu queria ver, pegar os melhores professores de uma escola tida como referência particular e colocar dentro de uma escola no pé de uma comunidade carente. Mas daquelas bem violentas. Será que eles iam conseguir realizar o mesmo trabalho que na outra? Não. Porque o alunado já é diferente. Imagina, uma criança que vai para uma escola particular boa, ela já chega lá bem alimentada, ela está toda bonitinha, cheirosinha. Às vezes, eu não estou falando que isso acontece em todas as escolas do município, porque isso não é uma realidade. Mas em algumas que estão situadas em zonas muito carentes, acontece. A criança chega sem se alimentar, a criança chega sem tomar banho, muitas vezes com um cheiro ruim, com os dentes careados, com fome. Poxa, eu e você, se estivermos com fome, a gente não consegue se concentrar para estudar alguma coisa. Imagina uma criança que chega às sete horas da manhã à escola, fica o dia inteiro lá sem comer, e aí ela vai aprender o quê? Pô, pelo amor de Deus. Então, o principal já é o público. O principal já é o público e, infelizmente, existe uma diferença gritante em relação às condições sociais. Agora, pega a infraestrutura da escola, o que torna mais difícil ainda um trabalho. Se você pega uma excelente escola, por exemplo, o LAC, concursos, ele não é uma escola de educação básica. Não é uma escola de ensino fundamental, de ensino médio, ou de vestibular, ou de faculdade. Não. O LAC é uma escola para concursos públicos. E já é uma estrutura de excelência. Tem uma iluminação boa, tem um computador bom, tem uma TV que eu posso escrever na tela, tem uma câmera boa. Poxa, tudo isso favorece para que você possa absorver com mais facilidade aquilo que a gente está estudando aqui. Se for para uma escola particular de excelência, tem toda essa estrutura também. Tem um quadro bom, tem um data show, um projetor bacana pra caramba. Xerox, o que o professor pede, tem. Pô, quer saber? Estou pensando em trabalhar essa folhinha hoje. Não faz parte do livro. Não faz parte de uma apostila escolhida pela escola. É um material extra. Ora, vamos xerocar. Vamos fazer cópias. E vai colocar. Ah, quero ver um filme. Vai ver um filme. Quero fazer um passeio. Para onde, professor? Poxa, até para outro município. Até para outro estado. Até para fora do país. Gente, a escola, que é bilíngue, faz passeio direto para fora do país. Pô, colégio cruzeiro. Que é um colégio bilíngue na língua alemã. Leva a molecada direto para fazer viagem para a Alemanha. E aí? Olha só o processo cultural enriquecedor que essas crianças têm. Toda essa estrutura. Canetinha boa. Quadro bom. Televisão, porra, bacana. Às vezes tem até uma sala audiovisual. Um mini cinema na escola. Um teatro bacana. Tudo isso. Agora, pega uma escola pública que não tem uma boa estrutura. Uma boa infraestrutura. O que acontece? O quadro não é bom. Canetinha? Ah, canetinha. Professor, se não pagar no bolso, não vai ter uma canetinha. Olha só, o cara já ganha mal e ainda tem que tirar do próprio bolso para ter a canetinha. Xerox, nem contar. Limitado para caramba. Então, o maluco tem que se virar nos 30 ao ponto de, às vezes, ter que dar a prova no quadro. No quadro. Imagina. Você pode pegar os melhores professores de videoaula do país. Quando eles chegarem a uma escola assim, eles não vão ter essa infraestrutura de fazer um vídeo para a molecada. Eles vão ter que se virar ali nos 30. Será que vão conseguir? Será que vão ter jogo de cintura? E tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Então, é muito difícil. A questão da infraestrutura é muito complicada. Hoje em dia, a gente vive um mundo digital. Um mundo virtual. Um mundo em que a tecnologia tomou conta. Então, isso precisa ser colocado em prática. Não adianta querer dar a mesma aula que eu tinha quando era aluno. Porque o mundo mudou. E aí você para e pensa. Todas as escolas, de certa forma, elas são digitais, de alguma maneira. Elas são tecnológicas. Você consegue anotar as notas do aluno, o comportamento, tudo que ele trabalha na escola em alguma esfera do computador, de algum sistema. Isso em qualquer escola. Inclusive na pública. Por exemplo, na prefeitura do Rio de Janeiro, tem um sistema chamado 3.0, que foi implantado há mais ou menos uns 10 anos. Já tem tempo aí que está na praça. E aí você pensa comigo. Se você não trabalha com um sistema tecnológico, que é tudo no papel, e aí de repente você implanta um sistema assim, qual é o ideal? Aliás, qual é o certo? Não é o ideal. Qual é o certo? É pegar e capacitar todo mundo. Professor, funcionário, secretário, todo mundo da escola. Tem que fazer um curso. E detalhe, é um curso para entender de fato como é que aquilo funciona. Um curso de no mínimo 6, 10 horas. Para entender tudo direitinho. Como se fosse uma aulinha de informática. Um cursinho de informática. Agora, sabe o que aconteceu? Pegaram dois profissionais da escola, um assistente de alunos, o famoso fiscal de corredor, e um secretário qualquer da escola. Botaram dois, isso em todas as escolas. Botaram os dois para ir para um cursinho de capacitação, que foi na verdade uma mera palestra, que deve ter durado umas duas horas no máximo. E, a partir dali, eles viraram os semeadores, os divulgadores daquele processo. Aí hoje, mais ou menos 10 anos depois, tem gente que ainda não sabe mexer direito no 3.0. Porque é burro? Não, óbvio que não. O cara não é da área da tecnologia da informação. Ele não é obrigado a saber aquilo. Ele sabe o básico, o que passaram para ele. E se não passaram tudo? Você sabe que tem um telefone sem fio. As coisas vão se perdendo no meio do caminho. Essa é a verdade. E detalhe, interessante. Se o primeiro dia letivo de aula começa no 1º de fevereiro, no dia 1º de fevereiro, a partir de quando o sistema tem que estar funcionando? Ora, já em janeiro já tinha que estar funcionando. Ou, na pior das hipóteses, no dia 1º de fevereiro. Muitas vezes, você chega a abril e maio e o sistema ainda não está funcionando. Olha só que loucura. Aí, aí, cobram do professor quando tem que lançar a nota, coisa e tal. Gente, é tudo muito complicado. Então, eu, por exemplo, fico para morrer quando vejo os professores dos cursinhos dando paulada na tia Teteia. Dando paulada. Sabe por quê? Pode pegar esses caras e botar dentro de uma escola pública daquelas. Ele não vai fazer nada. Ele não vai conseguir se virar. Aquela professora lá, a tia Teteia, é tão criticada. Tem muito mais jogo de cintura do que muitos professores que estão aqui. Que são consideradas estrelas na videoaula. Então, a gente tem que saber valorizar também. Ah, professor, eu nunca tive um professor como você que me ensinasse dessa forma. Mentira. Teve, sim. Só que, na época, você não tinha maturidade suficiente para poder prestar atenção naquilo. Estava virado para o lado, tacando bolinha de papel, dando tapa no pescoço do teu amigo, colando chiclete embaixo da cadeira. Você não estava nem aí para a hora do Brasil. Essa é a verdade. Hoje, mais velho, mais maduro, aí você, sim, tem maturidade para querer aprender, busca por conta própria. Isso tudo faz a diferença. Então, aqui agora, a gente bateu um leve papo sobre a questão da infraestrutura. Que aula de redação é isso? Por exemplo, quando você faz um bom pré-vestibular, o que o excelente professor de redação faz? No primeiro mês, ele fica trabalhando a estrutura com o aluno. E depois, no resto do ano inteiro? Ele não trabalha mais a estrutura. Ele trabalha os temas. Ele leva os textos e começa a debater. Detalhe, não é algo unilateral em que ele fica expondo só o ponto de vista dele, não. É um diálogo. É um bate-papo coletivo em que as pessoas vão expondo os pontos de vista. E ele vai parando as arestas. Vai dando um norte. Mas vai todo mundo crescendo e enriquecendo culturalmente. É o que eu te disse. Você não pode falar sobre aquilo que você não sabe. Agora, e quando você passa deste parágrafo, o primeiro de desenvolvimento, para o segundo desenvolvimento, teoricamente, segundo e terceiro parágrafos da redação. Agora, ou você não usa nada, já que usou um desses lá em cima, ou até pode usar trocando. Não dá para colocar cabe salientar que nos dois tem que trocar. Agora, o mais bacana é você perceber que, normalmente, vai haver uma relação de soma ou uma relação de oposição entre o primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo parágrafo de desenvolvimento. Por exemplo, aqui, facilmente, relacionado a esse tema, surgiria a questão da soma. Então, eu posso colocar, além disso, vírgula, outro fator responsável por dar o aspecto e vai. Agora, aqui, eu sempre friso que o além disso mata e resolve o nosso problema, porque ele indica a soma. O além indica a soma, o disso faz a retomada do parágrafo anterior. E eu sempre vou chamar a atenção para a questão da pontuação. A gente deve saber que a vírgula ali, ela marca uma estrutura deslocada, pois a conjunção tem a sua posição original no meio das orações, até porque ela serve para ligar orações. Então, basicamente, ela está no meio das orações. Agora, como funciona essa estrutura quando a conjunção ou a locução conjuntiva está no meio das orações? Vem a primeira oração, uma vírgula, a conjunção e o resto da outra oração, a qual ela faz parte. Agora, se eu desloco, como é que eu marco esse deslocamento? Através das vírgulas. Então, a conjunção deslocada, ela fica entre vírgulas. Aí, pensa comigo, se eu estou colocando no início de um período, está na posição original? Não, está entre vírgulas. Ah, mas tem gramático que discorda disso. Vamos lá, pensando. Tem gramático que diz que aquela vírgula ali é obrigatória e tem gramático que diz que aquela vírgula é facultativa. Nenhum gramático diz que ali não pode colocar a vírgula. Então, você já parte do pressuposto que a sua colocação não trará algum erro para a tua prova. Nenhum. Nenhum. E você não sabe o que o avaliador estudou de fato. Você não sabe se ele tem todo esse domínio que tem avaliador que diz que aquela vírgula é obrigatória e tem avaliador que diz que aquela vírgula é facultativa. E se ele só estudou o fato de a vírgula ser obrigatória? E aí? Ah, mas e se ele só estudou o fato dela ser facultativa, Cisne? Ué? E aí? Vai ser algum erro colocar, já que ela é facultativa? Nenhum. Então, eu friso sempre que aqui você deve colocar a vírgula. Toda estrutura que você desloca conjuntiva tem de vir com a vírgula. Agora, e se for uma oposição? Você pode tacar um por outro lado ali. Vírgula. E pronto. E aqui você vai indicar uma oposição. Aí, nesse momento, para falar sobre a questão da desvalorização, acho que você percebe facilmente isso. Vamos lá. É complicado falar sobre isso. Mas, há algum tempo, já há muito tempo, na verdade, a mídia, ela vem contribuindo para isso. Para dar paulada no professor, para desvalorizar o professor. Hoje, muita gente acha que professor é burro. Ah, mas professor, a gente não pensa isso de um professor de cursinho. Olha a diferença. É como se a gente polarizasse. Tem um professor de cursinho, tem um professor que não é de cursinho. Ah, então, professor de cursinho é bom, que não é de cursinho, não é bom. Não, gente, não é assim que a banda toca, não. O cara pode não ser professor de cursinho porque ele não quer. Ou não tem perfil, não gosta de aparecer, não gosta de estar nas redes sociais. Mas é um camarada extremamente erudito, estudado, pesquisador, estudioso. Muito melhor do que eu. Mas e aí? Ninguém conhece. Por quê? Porque a opção dele, então, é algo complicado. Eu posso falar por mim mesmo? Certa feita. Uma prima minha falou assim para mim. Poxa, Sidney, professor, você é tão inteligente e virou professor. Eu falei, porra, é mesmo, né, cara? Tão inteligente e virei professor. Aí ela, pô, mas paga tão mal. Aí eu falei, ué, depende. Se eu for encostado, quiser ter só uma matrícula ou só uma escolinha e poucos tempos de aula, eu, de fato, vou ganhar pouco. Agora, e se eu trabalhar bastante? E se eu for empenhado? E se esse meu trabalho for reconhecido e eu melhorar, for para outras instituições que pagam melhor, que valorizam mais, aí eu vou ganhar bem, não é? Isso em qualquer profissão. Não é só com o professor, é com o jogador de futebol, é com o dentista, é com o advogado, é com o ator, é com o cantor e por aí vai. É com todo mundo. Agora, infelizmente, a mídia, e aí por que eu falo a mídia? Porque a mídia é a maior formadora de opinião, mas não é à toa. É a mídia atrelada ao governo. O que é interessante? É interessante formar um cidadão instruído, que seja questionador, que não aceite imposições do governo, ou é interessante um cara que não saiba nada, que seja um total alienado, que mal saiba escrever o seu nome. É isso. Então, o sistema está ganhando, está colocando assim, poxa, professor, você não deve ir além. Essa pessoa aí tem que, no máximo, assinar o seu nome, preencher a identidade, preencher um formulário de emprego. Ora, literatura? Pelo amor de Deus, né, professor? Análise sintática? Está de sacanagem, né? O cara tem que escrever o nome. Pô, sabe escrever o nome? Já não coloca mais o dedão lá ali? Está bom, está votando, consegue ir e vir, mais ou menos, se virar, ler ali com dificuldade, bangu. Não sabe se tem ou não tem assento, mas ele consegue chegar a bangu. Então, está bom, está bacana. E aí, tudo isso contribui para a desvalorização do professor. Porque vai falar, por exemplo, que os índices de analfabetismo, de dificuldade na compreensão e na interpretação de um texto, se devem à culpa do professor. Ah, o professor é mal capacitado, o professor não é preparado, precisa fazer um curso de capacitação. Beleza, eu também aceito que os professores precisam fazer uma capacitação progressiva. Mas não uma capacitação do jeito que é feita, duas horas de alguém falando lá alguma coisa que, às vezes, é até menos do que o cara que está ali sentado prestando atenção, sabe. Agora, o que seria o ideal? Vamos lá, o que seria o ideal? Que o governo bancasse. Pô, o cara está entrando em uma instituição pública, através de um concurso público. Não importa se é no Estado, se é no município, ou se é em uma instituição federal, como o Pedro II, o Cefete, a Federal de Química, a Fiocruz, não importa. Importa o seguinte, o cara entrou com graduação, o governo tem que bancar a especialização. O cara entrou com especialização, o governo tem que bancar o mestrado. O cara entrou com mestrado, o governo tem que bancar o doutorado. É assim que tem de ser. Mas o que acontece? Muito o contrário. O cara, ele até quer crescer profissionalmente, cognitivamente. Ele quer fazer um mestrado. Aí ele pede uma licença. Muitas vezes ele nem ganha essa licença. Ele não consegue. Parece que o sistema trabalha para que os excelentes profissionais metam o pé do Estado e do município, que são os momentos mais importantes da educação. Educação fundamental básica. Se ali não for bem trabalhado, o cara vai chegar aos seus 30 anos com uma lacuna enorme. Não é na faculdade. Não é a faculdade que tem que ser de excelência apenas. Não. Muito pelo contrário. O cara tem que ser bem preparado na base. Pois é, quando ele chegar à faculdade, ele pode fazer qualquer uma. Até porque na faculdade, basicamente, ninguém está ali passando a mão na sua cabeça. Você tem que adquirir autonomia. Agora, como é que esse cara consegue adquirir autonomia, consegue fazer tudo por conta própria, se não foi bem trabalhado lá na educação básica? Aí tudo isso vai complicar. Tudo isso vai dificultar a vida dessa pessoa. Agora, imagina, professores bem capacitados. Poxa, ele seria o ideal. Mas o governo não facilita. O cara não consegue tirar uma licença e quando consegue uma licença não remunerada. Imagina, o cara tem um monte de contas para pagar. Será que ele vai conseguir mesmo fazer a sua tese, a sua dissertação com calma e tranquilidade, sem ter como pagar a conta de luz, o aluguel, esse tipo de coisas? Óbvio que não. Aí, olha só o que botaram na cabeça também das pessoas. Que o professor tem que trabalhar por vocação. Beleza, é bacana quando o cara trabalha por vocação, quando ele faz aquilo que ele gosta, assim como em qualquer outra profissão. Mas não é de graça. Não é de graça. A gente tem que parar de pensar, ah, o professor tem que trabalhar de graça. Não, não é. O advogado trabalha de graça. O médico não trabalha de graça. Vai fazer uma consultoria com o advogado para ver se ele não vai te cobrar. Vai a um dermatologista pegar um atestado para você poder entrar na piscina do teu condomínio. Ele vai cobrar duzentão. É isso. Só para olhar para a tua cara e falar, nossa, você não tem nada mesmo. Nem mexer em você. Ele vai mexer e vai te dar um atestado. Você vai lá todo pimpão para a tua piscina no condomínio, mas você gastou duzentas pratas. E aí? Se fosse o professor. Pô, professor, me dá uma dica aí. Como é que eu faço essa questão? Pô, e aqui? Qual o perfil da banca? Para vocês verem como é diferente. Como já acontece isso. E aí vamos pegar em outras etapas. Imagina, quando a gente era criança. Quando eu era criança, a gente tinha um respeito enorme pelo professor. Era como se o professor fosse o segundo pai. Ah, meu Deus. Eu ia responder meu professor nunca. Está doido. Até porque eu morria de medo de o meu pai ser chamado na escola. Detalhe, eu não tinha medo do meu pai me bater, não. O meu medo, o medo de Sidney, era que meu pai me matasse. Era isso que estava na minha cabeça. Nossa, se o meu pai for chamado aqui, ele vai me matar. Meu pai vai ser preso porque ele vai me matar. Eu pensava assim. Hoje em dia não é assim que funciona, né, galera? A molecada não tem medo de chamarem os pais na escola. E não só na escola pública, na escola particular também. A coisa foi mudando de uma tal forma que o pai não vai mais para a escola para poder somar, para poder fazer uma união ali com o professor, não. Vai para brigar, cara. Então, isso é muito complicado. Aí eu fico vendo duas realidades diferentes. A realidade do professor de cursinho e a realidade do professor que está lá na escola. E eu vou te falar, é muito mais difícil dar aula para a molecada. É muito mais difícil dar aula no ensino fundamental do que dar aula aqui. Porque aqui todo mundo quer aprender. E lá na educação fundamental? Às vezes o cara até quer, mas ele tem tanta dificuldade porque ele está com fome, ele não tem um pai, uma mãe que zela por ele. Às vezes o pai é drogado, a mãe é prostituta. Poxa, e aí? Como é que funciona? Como é que funciona? É tudo muito complicado. Então, a gente tem que sim investir em educação. Mas como é que eu investo em educação? É desvalorizando o professor? É dando paulada? Não, é dando condições dignas. É dando um salário melhor. É dando uma capacitação melhor. É facilitando a aquisição de conhecimento desse professor. É assim. É a família entendendo que tem que trabalhar junto. Até porque educação vem de casa. Na escola, o professor a princípio só deve fazer o quê? Ensinar língua portuguesa, matemática, história e contribuir para a educação que veio de casa. Não destruir aquela educação que veio de casa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas isso era um ideal da minha época, quando eu era aluno. Hoje não. Na minha época, quando eu era aluno, minha mãe me ensinava a falar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Falar por favor, obrigado, pedir licença, não responder aos mais velhos, mesmo que eu estivesse certo. E hoje? Não se fala bom dia, nem se responde, não se responde, não se pede por favor, não se fala obrigado. Se fala com o mais velho da mesma forma que estivesse falando com a criança da mesma idade que ele. E aí? E quando o pai vai lá? Faz a mesma coisa. A criança, às vezes, é pior do que o aluno. Então você começa a entender. Por exemplo, dentro do condomínio que eu moro. Condomínio bacana, maneirinho. Aí, eu sei que vai fugir um pouquinho aqui, mas é para você pensar nisso. Uma vez, umas crianças estavam cometendo um bullying com um gordinho. Olha só, como é que eu já estou falando, mas foi assim, um menino gordinho lá estava sofrendo. E a molecada descascando, descascando. E aí começaram a comentar no grupo de moradores isso. Poxa, para poder ver, para poder averiguar, para poder conversar com os pais. Aí uma mulher comentou assim. Eu não acredito que as crianças do nosso condomínio estejam fazendo isso. Isso é coisa de criança da comunidade. Nós somos de uma classe social diferente. Pelo amor de Deus. Olha só que ridícula. Aí uma outra vez, reclamando da molecada que estava descendo a rampa da garagem de bicicleta, igual uns alucinados. E aí, é óbvio, um carro poderia atropelar. Dizendo, poxa, quem são os pais? Não sei o quê. Vamos tomar cuidado. Daqui a pouco um carro vai atropelar e aí vai aparecer. Aí um pai foi botou assim. Ah, eu pago não sei quanto de condomínio. Meu filho pode brincar em qualquer local. Então, gente, no final das contas, a culpa não é da escola. A culpa não é do professor. A culpa é da família, velho. É a família que não está formando bem esse cidadão. E aí fica difícil formar esse cara dentro da escola. E aí é muito mais fácil eu jogar a minha incompetência em outro. É muito mais fácil eu jogar a minha incompetência em um professor. Claro, tem professores que são despreparados. Tem, óbvio. Como em qualquer profissão. Eu não vou dizer que todos os professores são excelentes. Que são maravilhosos. Que são perfeitos. Que é Deus no céu e o professor na terra. Não. Mas caramba. Eu não posso jogar a minha culpa numa outra pessoa. Se eu não ensino as coisas básicas pro meu filho. Se eu não ensino o meu filho a respeitar o próximo. Como é que eu vou exigir algo do professor? Se o meu filho não respeita ninguém. Não respeita o professor e nem me respeita. Não tem como. Então a educação primária tem que ser de casa. A secundária na escola. Mas infelizmente a sociedade está de um jeito. Que a educação primária está sendo na escola. Então no final das contas. A única coisa positiva que aquele aluno às vezes recebe. É claro, isso não é a realidade de toda a família. Mas de muitas famílias tem sido assim. É do professor. Se o aluno consegue dar um bom dia, um boa tarde. Pedir um por favor, um obrigado. É porque o professor soou ali pra explicar. Então pelo amor de Deus, eu peço. Vamos valorizar os professores. Não os do cursinho. Os do cursinho já estão bem. O dono do lar que aqui, o Luiz Antônio de Carvalho. Já me dá a mão moral do mundo. Tá maneiro, tá tranquilo. Vamos valorizar o professor do nosso filho na escola. Vamos conversar. Ver o que ele precisa. Como é que está o nosso filho. Não é pra deixar pra ir lá no final do ano. Pra perguntar. Pô, mas e aí? Meu filho não vai passar? Como assim não? E exigir que o filho passe. Olha que ridículo. Não faça isso. Não. Desde o início do ano, vá conversando. Veja como é que é o seu filho na escola. E não seja um alienado. Não, meu filho não faz isso. Na minha frente, meu filho não faz isso. Gente, pelo amor de Deus. Criança é complicado, né? Pô, engana até o capeta. Então, não demole na educação do seu filho. Tá? Então, beleza. Já falei pra caramba aqui. Foi um papo pra gente perceber como é que funcionam as coisas. É claro que você vai condicionar isso a partir do conhecimento que você tem. E aí você vai dessa forma. E quando você for jogar aqui a conclusão. Você vai fazer da mesma forma que a gente fez com a questão da segurança. Você vai colocar um portanto, vírgula. Um dessa forma, vírgula. Um em vista dos argumentos mencionados, vírgula. Um levando em consideração os aspectos citados acima, vírgula. Levando em consideração a epígrafe acima, vírgula. E por aí vai. Agora. Qualquer um deles é um elemento conclusivo. Você não pode esquecer de colocar na tua prova. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E não pode dar mole de colocar conclui-se que e concluímos que. De jeito nenhum. Ah, mas isso tem lá no artigo do jornal. Tem no artigo da Folha de São Paulo. Tem no JB. Tem no O Dia. É, tem lá. Mas aqui não. Porque cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. Aí agora o que você vai fazer? Você vai fazer a retomada da introdução. Então você pode, dessa forma, percebe-se que. E aí você sempre vai tentar retomar a introdução. Aí você vai falar que a educação básica, a educação nas escolas públicas, os índices educacionais podem ser melhorados a partir. E aí você vai começar a jogar para a questão da infraestrutura, para a questão da desvalorização dos professores. Tentar criar soluções. Tentar fazer uma intervenção ali. Pois é o que eu disse a vocês. A relação de causa e consequência apresentada lá na introdução pode ser bem trabalhada aqui agora na conclusão. Afinal de contas, a causa daquele problema, daquela mazela social, ela foi ali apresentada nos argumentos. Se você criar condições para melhorar aquilo ali, poxa, você já fez um excelente texto. Agora, até o momento, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos dois temas que são consensuais. Eu tenho quase certeza que ninguém duvidaria que está ruim, tanto na área da segurança pública, quanto na área da educação. E também, se a gente fosse pegar aqui a área da saúde, ruim também. Agora, eu não posso trabalhar só esses temas com vocês. Vocês precisam ficar antenados na possibilidade de aparecer um tema polêmico. São vários. Pena de morte, legalização das drogas, redução da maioridade penal, eutanásia, aborto e por aí vai. Talvez de todos eles, o aborto seja o tema mais polêmico. Nos outros, a gente vai entrar no pau, mas no final das contas, ela até chega a um denominador comum. Agora, aborto, a gente vai brigar aqui um mês inteiro, vai dar um na cara do outro e não vai se resolver. Essa é a verdade. Porque, infelizmente, nós temos uma mania feia, horrorosa. O que eu penso é o certo, o que você pensa é o errado. E acabou. A gente enxerga tudo de forma maniqueísta. Caramba, até a política, as pessoas enxergam de forma maniqueísta. Ah, se é de direita, não presta. Ah, se é de esquerda, não presta. Você já parou para pensar, independentemente do partido ou independentemente do candidato, que a esquerda apresenta boas ideias, assim como a direita também apresenta boas ideias e que, no final das contas, o problema é essa brigalhada toda, que ninguém se resolve, ninguém trabalha em prol de um ideal comum, que é o bem do povo. E o povo fica ali discutindo, levando política como se fosse time de futebol. Ah, você é de esquerda, tu não presta. Tu é de direita, tu não presta. Pelo amor de Deus, o bem e o mal coexistem dentro do ser humano. E a política, ela precisa ser filtrada. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Seja na esquerda, seja na direita. Até porque, se você é um pouquinho mais maduro e já parou para encarar o mundo de forma mais lúcida, eu acho que você já entendeu que esse negócio de esquerda e direita não existe. Existe quem manda e quem obedece. Infelizmente, eu estou dentre aqueles que obedecem. E você também. Até porque quem manda não está aqui vendo essa videoaula, com certeza. Eu tenho certeza absoluta. Agora, pegando uma questão como o aborto, você precisa entender o seguinte. Você não pode achar que o que você pensa é o certo e que os outros, por não pensarem da mesma forma que você, são burros. Ah, não. Não é assim. Quando a gente tem um tema polêmico, você tem que analisar sobre os dois lados da moeda. Não pode analisar apenas sobre um ângulo da questão. Tem que mostrar os dois lados. Ah, mas professor, o que eu penso aqui é que é o certo. É isso que faz sentido, caramba. Aquilo dali não faz sentido. Óbvio que faz, gente. Se não fizesse sentido, não seria polêmico. É por isso que tem os prós e os contras. E você tende a apresentar os prós e os contras na tua redação. É assim que funciona quando você tem um tema polêmico. Então, vamos lá. Eu coloco assim, para começar a nossa redação. A legalização do aborto provoca divergência de opiniões. Neste momento, o que eu poderia ter feito? Poderia ter terminado o tópico frasal. Até porque eu já mostrei que existe uma divergência entre as opiniões. Então, no mínimo, eu vou botar A e B ali. Agora, eu posso continuar e fazer assim, para seguir a mesma linha de produção. Principalmente, entre os religiosos. Ah, o que é isso, professor? Você está doido? Religioso vai apoiar aborto? Você está maluco? Vai queimar no fogo do inferno? Não, pelo amor de Deus, gente. Não é assim, não. Se você faz parte da igreja, de verdade, seja uma igreja evangélica, seja uma igreja católica, não importa. Sei lá. Wesleyana. Irmão, se você faz parte da igreja, você sabe que dentro da igreja tem quem é contra e tem quem é a favor de tudo. Da legalização das drogas, da redução da moralidade penal, do aborto. Existe esse debate lá dentro. Então, tem religioso que é contra a legalização. E tem religioso que é a favor da legalização. Até porque você não pode ser. Olha só o que eu vou falar. Você não pode ser inocente, quiçá inconsequente e achar que o cara que é a favor da legalização do aborto, obrigatoriamente é a favor do aborto. Ah, ele é ali, ó, que é que mate todas as criancinhas. Não, não é assim. Assim como o cara que é a favor da legalização das drogas, não necessariamente é um maconheiro. Pois, infelizmente, as pessoas pensam assim. Ah, fulano é a favor da legalização das drogas. É um chincheiro, maconheiro, olha só. Vê se pode. Vai queimar no fogo do inferno. Não é assim, cara. Então, são opiniões. E você tem que respeitar as opiniões. Agora, o que você não pode é ficar com achismos. Então, se você já sabe que esses temas são polêmicos, qual é a dica que eu te dou? Estude sobre eles. Estude sobre o aborto. Estude sobre a eutanásia. Estude sobre a pena de morte. Estude sobre a redução da moridade penal. Estude sobre a legalização das drogas. Estude sobre esses temas. Para você ficar antenado, preparado para poder mostrar os aspectos positivos e negativos. Ah, não vejo como positivo e negativo. Eu vejo como prós e contras. Beleza. Uma divergência de nomenclatura, mas que no final das contas quer dizer a mesma coisa. E agora, nesse momento, o que eu vou fazer? Depois de ter terminado o meu tópico frasal, eu vou mostrar que tem gente que é a favor e vou mostrar que tem gente que é contra. Então, eu vou fugir um pouquinho daquela estrutura que a gente utilizou, tanto para a segurança pública, quanto para a questão da educação. Então, eu boto assim, de um lado existem pessoas contrárias a esse fato. De outro a aqueles que são favoráveis. Nesse momento, a gente terminou mais uma vez a introdução. Lembrando que tudo aquilo que a gente faz aqui é um mero rascunho. E que na hora da prova pode, inclusive, ficar melhor quando você for passar limpo, quando você for revisar. É só uma base aqui que eu estou te dando. E nesse momento, mais uma vez, a gente terminou a redação. Pois qual foi o primeiro aspecto apresentado? O aspecto contrário. Qual foi o segundo? O favorável. Então, quando eu for para o meu parágrafo de desenvolvimento, eu vou automaticamente seguir essa receita de bolo aqui. Então, camarada, começou com os aspectos contrários. Com os aspectos negativos. Depois, com aqueles que são favoráveis. Aspectos positivos. Então, vamos lá. Qual o principal argumento de quem é contra a legalização do aborto? É a questão de ser um crime. Ah, mas professor, eu estava pensando aí em falar do estupro do bebê anencefalo. Gente, pelo amor de Deus, tem que estar mais instruído. Você já sabe que isso já está previsto em lei. Então, não tem nada a ver. Agora, se o cara pensa assim, ah, é um crime. Eu não posso tirar a vida de uma outra pessoa. Ainda mais de uma criança que não tem como se defender. Beleza. É um mega exemplo para poder apresentar. Ah, mas e aí, você não tem direito pelo seu corpo? Ah, mas caramba, não é só o seu corpo. Tem um outro corpo ali. E a pessoa, a criança, ainda não decidiu. E aí começam as discussões. Mas é um aspecto a ser apresentado. E aí, quando o cara vem colocar a favor da legalização. O principal é a questão da saúde pública. Que meninos estão morrendo nessas clínicas que são verdadeiros açougues. Por exemplo, o Pepe Mujica, quando legalizou lá no Uruguai, qual foi o principal argumento dele depois? Qual foi a explicação que ele deu? Ele falou assim, ah, eu também não sou a favor do aborto, não. Mas quando eu fiz a legalização, eu objetivava uma redução dos casos de aborto. E foi o que aconteceu lá. Por quê? Quando as meninas chegavam às clínicas clandestinas, obviamente as clínicas só pensavam no dinheiro. Sei lá, quanto é que custa um aborto? 3 mil reais? Então, beleza. Queria 3 mil reais para botar no bolso e ia lá realizar o procedimento. Às vezes morri inclusive a mãe, mas clandestino fica até escondido. Ninguém fica sabendo. No final das contas vai jogar na caçamba de lixo, sei lá, vai dissolvar em algum lugar. Agora, quando é legalizado e aí vai para uma instituição pública, não é simplesmente chegar e realizar o procedimento. Até porque é um procedimento que provavelmente não deve ser tão barato. E aí o que eles fazem? Eles fazem uma triagem. Ó, vem cá. Um acompanhamento psicológico. Por que você está querendo realizar? Vamos conversar melhor. Às vezes aquela mulher precisa só de um apoio. Ela está perdida. Se receber uma palavra amiga ali, um acalanto, um apoio psicológico, ela desiste. Ah, mas não. Está destinada. Não quer mesmo ter o filho. Aí conseguem até convencer de aquela mãe ter o filho, mas não quer ficar com o filho. E deixar para uma instituição de caridade. Deixar um orfanato. Aí uma outra pessoa vai adotar. E às vezes não consegue. E mesmo assim a pessoa quer abortar e vai abortar. Mas concorda comigo que por essas etapas ele realmente de fato conseguiu diminuir os índices de aborto. Então no final das contas, o que acabou acontecendo? Uma melhoria. Ah, mas isso é contra as leis divinas. Isso é contra as leis de Deus. Se você for por esse caminho, enveredar por esse caminho na redação, você está elascado. Até porque para e pensa. Por um acaso as pessoas vão deixar de fazer aborto? Claro que não vão. Vai ter gente inclusive que não vai procurar nem a clínica. Vai ter gente que vai fazer em casa. Vai tomar um chá de alguma coisa, sei lá do que. E vai realizar um aborto espontâneo dentro de casa. Assim como seria a questão da legalização das drogas. Será que por um acaso se legalizasse ia passar até algum ponto negativo que já não tem? É um caso a se pensar. Eu não estou dizendo nem que eu sou a favor, nem que eu sou contra não. Mas será que é assim? Agora, é claro que nenhuma legalização, seja ela de aborto, seja ela de redução da moralidade penal, seja ela de legalização das drogas, nada que é polêmico pode ser executado sem uma preparação. Se você não prepara, se você não faz uma campanha maciça de marketing, de educação, para preparar o povo para aquilo, aí não funciona. Então, são várias coisas juntas para que tudo possa funcionar. Agora, a dica que eu te dou, vai estudar, cara pálida. Dá uma lida aí sobre os aspectos, dá uma lida sobre o assunto. O que eu, Sidney, faço? Toda vez que surge alguma coisa interessante, hum, pô, ouvi falar de empreendedorismo, o que é isso? Fiquei curioso. Vou lá e leio. Pô, hoje em dia é muito mais fácil. A gente tem o Google, é só jogar no Google ali e você vai achar. Poxa, a gente não depende mais hoje das enciclopédias, dos dicionários empoeirados. A gente pode pegar o celular e ver tudo. Então, por favor, dá uma olhada, tá? Agora, no próximo bloco, o que a gente vai fazer? A gente já vai ver como eu posso utilizar as técnicas de argumentação para poder melhorar os meus parágrafos de desenvolvimento, ok? Então, esse bloco foi um bate-papo desses dois assuntos aqui e a gente, se tivesse você aqui agora comigo, a gente ia trocar ideia. Mas, infelizmente, não tinha. Eu tive que fingir que tinha e fui trabalhando aqui igual um doido falando. Agora, no próximo, a gente vai fazer um estudo dirigido em cima dos principais pontos de argumentação, ok? Então, vou dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco, a gente continua. Clic-Clack